Nesta semana, a TVA apresenta o segundo concerto da série Igrejas da OSPA. O programa inicia com... A abertura Ruslan e Ludmilla de Mikhail Glinka, compositor russo. Na sequência... O concerto para a tuba de Ralf Wogan Williams. E para finalizar... A última sinfonia composta por Mozart, a Sinfonia de Número 41. Domingo, duas da tarde. Domingo, duas da tarde.